Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! Jê Ruivo tá onde? Jê Ruivo tá aí! Eu sei que ela não se lembra de quando eu era menor Rasgava minhas cartas de amor sem dó Quando ia pro rolê com os mano de XT E eu de chinelo a pé só tentava me esconder Mas guardei na minha mente cada rosto debochado Pois sabia que um dia ficaria no passado Hoje eu sei quem subtrai, quem tá junto pra somar Quem me estendeu a mão e quem parou só pra olhar Mundão girou, girou, bateu, capotou Me jogou em um bom lugar E ela agora chora, implora, pede pra sentar Mundão girou, girou, bateu, capotou Me jogou em um bom lugar E ela agora chora, implora, pede pra sentar Eu sei que ela não se lembra de quando eu era menor Rasgava minhas cartas de amor sem dó Quando ia pro rolê com os mano de XT E eu de chinelo a pé só tentava me esconder Mas guardei na minha mente cada rosto debochado Pois sabia que um dia ficaria no passado Hoje eu sei quem subtrai, quem tá junto pra somar Quem me estendeu a mão e quem parou só pra olhar Mundão girou, girou, bateu, capotou Me jogou em um bom lugar E ela agora chora, implora, pede pra sentar Mundão girou, girou, bateu, capotou Me jogou em um bom lugar E ela agora chora, implora, pede pra sentar DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Eu sei que ela não se lembra de quando eu era menor Rasgava minhas cartas de amor sem dó Quando ia pro rolê com os mano de XT